O que é o Inter? É Grenal, como a gente queria, porque o Inter vai se classificar também. Não vamos... Vamos deixar aí também? Vamos ser humildes. Humildes, meu, por favor. Vamos lá, Internacional. Vamos, Simone. As gurias têm um grupo agora de WhatsApp. Depois tem que fazer contato com a Simone, com a Luciana, que as mulheres quiserem entrar nesse grupo de WhatsApp, entrar lá e bater um papo com as gurias. Excluíram todo mundo do grupo. Só ficou elas. Tudo bem, a gente está vendo, a gente está observando o que está acontecendo. Bora, gurizada? Não. Eu já vi um comentário que era botar eu aqui, Duda, do Matheus, roubar o Caxias. Não, 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 Matheus. O gol do Caxias totalmente impedido. O jogador sai do impedimento, disputa a bola de cabeça e não alcança na bola, mas ele estava disputando o lance, impedimento. Não vamos entrar na neura. O Grêmio foi prejudicado lá em Caxias, era para ter voltado com 2x0. A gente tem que ser honesto. A gente traz a informação, nem sempre é verdade. Grenalzinho na final, bora, cara. O Lucas Fontes, cara. O Lucas Fontes hoje podia aparecer um pouco aí, né? E o Grêmio quase cede o empate. Não, mas não. O Grêmio jogou melhor no segundo tempo, o Renato ajeitou o time do Grêmio, o Grêmio melhorou um pouquinho. Dito isso, é um time bem ruim do Grêmio, tá? É bem ruim o time do Grêmio. Melhorou um pouquinho organizacional, mas fora isso, é um time ruim, limitadíssimo. Jogadores fracos. Kahneman e Jeromel, dois ex-jogadores. São dois ex-jogadores. Ah, o Grêmio pode ganhar do Inter? Pode, mas são jogadores que não conseguem entregar mais. Futebol pode tudo. Mas é um time bem abaixo do Inter. Dito isso, o Grêmio pode ser campeão gaúcho. O que vai se dizer, né? Ganhar título é bom ganhar em cima do Grêmio. Melhor ainda. Temos que ganhar. A gente tem que chegar lá e vencer. A gente tem que chegar e vencer os caras. O Grêmio era para ter tomado uns quatro. Aos primeiros minutos ali, o Caxias foi muito forte. Muito forte. Bora. Oba, vamos de matiné hoje. Jair e Duda é o Inter. Alu habla. Não posso beber. Amanhã tem trampo na serra. Vamos ver se ele trabalhasse até. Capaz de bêbado ainda. Décimo sexto like. Já estamos em vinte e poucos likes. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos, Jair. Manda um abraço para mim e para a Giovana. É nós, Leonardo e Giovana. Um abraço. Time do Grêmio é muito ruim. É bem fraco o time do Grêmio. Mas pode ser campeão gaúcho. É, Felipe. O que eu vou dizer, né, cara? Pezinho no chão para nós que seguimos a final. É isso aí. Pezinho no chão, como diz a Gelfux. Opa, Jair, boa noite para ti, Dali Inter. Pedro Rigo. Hoje nós vamos longe. Se tiver bastante gente aqui, eu não saio daqui hoje. Vamos, André. Meu bruxo. E esse goleirinho do Grêmio chorando, né? Você chorou? Pelo quê? Bom goleiro, hein? Oi, Jair. Foi mal por não ter aparecido na última live. Tu, Joaquim. Tu não pode faltar, Joaquim. Compartilhem a live. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal, seus fofos. Boa noite, Jair. Tenho pena desse BBB, Thiago Lopes. Mais um like aqui do Maranhão. O Rodrigo tem um canal. Volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. O Rodrigo Pós tem um canal que fala de uma coisa muito importante. Ele fala de estudo, de possibilidades, de concursos. Acho que é tudo isso que ele fala. O canal dele é bem legal. Depois, sigam ele no canal dele. O canal dele é bem bacana. Eu estive olhando hoje de tarde alguns vídeos dele. Então, é uma coisa importante que é pouco falada hoje em dia. Educação. Se qualificar. Buscar coisas melhores para a vida. Tá aí, ó. Esse é o canal desse cara aí. Bora, gurizada. Fala, Jair. Tentei virar mesmo, mas não sei se deu certo. Deu certo, Paulo Bueno. Tu é membro do canal. Dito isso, vamos colorado. Sabe se tem ingresso para o jogo de amanhã ainda, Jair? Quero ir. Também dizia, eu não sei te dizer, cara. Não sei mesmo. Caxias não ganhou porque não queria, não atacava. Não. Aí também a gente tem que enxergar os dois lados da moeda. O Renato arrumou um pouco o time do Grêmio no segundo tempo. Bloqueou os principais lances do Internacional, do Caxias, e se deu bem. Ô, Jair, quero muito voltar a ganhar o Gaúcho, mas precisarmos errar agora para acolher o brasileiro a Sula, aceite boa. Parabéns pelo teu trabalho, cachoeirinha, hein? Tem isso aí, Márcia. Mas vamos ganhar o Gaúcho, né? Ô, Luiz Fernando Cavaleiro. Boa noite, Jair. Tu é gente boa. Falamos no Beira. Tamo junto, irmão. Eu sou, cara. Eu tento ser legal. Não sou sempre. Às vezes eu sou meio insportável. Bora, gurizada. É verdade, Jair, que o pai do lateral direito, Cláudio Vinc, jogou no Inter em 2017? Não sou o pai. O pai dele é o Sérgio Vinc, que jogou no Inter, jogou no Grêmio, meio campista, que é irmão do Luiz Carlos Vinc. Boa. Boa noite, Jair. Sabadou, não li o que aconteceu no jogo do Smurfette. Só quero saber com o nosso, pelo rolo compressor colorado. Vambora. Tomando banho e assistindo a live. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Tomando banho com o Jair, o Beto Strasburg, que está nu me vendo. Ativo. Cheguei deixando o like. Primeiro tempo, o Caxias não aproveitou para sair ganhando. Chances teve. Inter, amanhã precisa abrir o olho com o Ju. Amanhã cedo vou subir a serra para ir no Jacone apoiar. Eu também vou, Ju. E digo assim, não é jogo jogado contra a Juventude. A Juventude melhorou o seu time, está melhor. Vai ser uma peleia. Das braba. E aí, Jair, o vamo inteiro, o Elton Moraes, estamos juntos. Pênalti descarado para o Caxias, que nem o Vardeu. E eu nem achei o pênalti de costas tão pênalti assim. Uma mão nas costas e não é nada para jogar. Ele se joga. Lá ele, Michel Prudêncio. Jair, o sorteio do membro da caneca e do boné. Jair, ó. Próxima, Duda. Estou pensando. Boa noite, Jair. Qual a solução? A solução é a gente ir a Caxias amanhã e ganhar do Juventude. Se o Inter perder para o Grêmio, eu ia falar que ia parar de olhar futebol. Mas não parei. Quando o Inter caiu. Mas esse timeco do Grêmio é ruim. Não está escrito. O que é ruim do Grêmio é ruim, não está escrito. É, irmão. Não pode perder. Viu o posto do Gabriel, com estação bíblica dando letrinha? Está explicado por que ele foi afastado. Eu gosto muito do Gabriel. Acho um cara gente fina demais. Mas está explicado, né, cara? Autoexplicativo. Oi, Marceli. Vamos atropelar eles na final. Deixa eu falar para vocês um negócio aqui. Ela não vai estar sozinha nos próximos dias. Não estará mais sozinha. Ao lado dela, estará, além do laçador, a taça de campeão da América do Internacional. Que lá na Troféu dos Sonhos, conversei com eles hoje, eles vão me entregar a taça aqui para botar ao lado dessa aqui. Então nós vamos ter duas taças aqui, por enquanto. Vem mais. Então, Troféu dos Sonhos lá no Instagram. Olha as taças que os caras têm. Isso aqui é colírio. Grande Jairo. Estamos só na expectativa do jogo de amanhã. Paraná é muito Inter. Josué Pacheco. Vamos ao Paraná. Em seguida agora, no começo do ano. Olha o Vladimir Pérez mandando um superchat. Tomara que o Inter de Santa Maria suba para a Série A para poder lhe ver em Santa Maria e ver o tetracampeão brasileiro aqui. Vamos, Vladimir. Também quero ir. Também quero ir. Bora. Noha Lutz. Uhul, ganhei um membro. Agora só falta o copo do Jairo. Vocês estão muito malucos. Tá bonito esse chat todo coloridinho. Valeu, Jairo. Muito obrigado pela força. Educação é tudo. Torcendo para o Inter pegar o Sampaio Corrêa aqui no Castelão. Te espero em São Luís do Maranhão. Tá aí, ó. Ele tá dizendo a coisa certa. Educação é tudo. Muita gente reclama que não tem oportunidades na vida. Sem educação, não tem mesmo. Com educação já é difícil. Então, quanto mais tu te especializa e mais tu te informa e mais tu estuda, mais longe tu pode chegar e atingir objetivos maiores. Educação é fundamental no mundo atual. Tá? Edson Oliveira se tornou membro do canal. Valeu. Tô gostando dessa live. Jairo, vou ficar, hein? Eu vou ficar com esse monte coloridinho. Sorteio hoje, Jairo. Quem sabe? Hoje, Jairo não abre a mão e faz o sorteio. Os Murphys ganharam do Caxias, mas tomaram um sufoco. Abraço, Jairo. Dito isso 2 a 0 amanhã e 4 a 0 na final. Eu baile neles. Vamos. Quem sabe um sorteio de uns copos do Jairo hoje? Hã? Querem? Bater mil pessoas nessa live simultâneas. Vocês podem ajudar isso a acontecer. É só compartilhar. Eu vou fazer um sorteio de oito copos. Se bater mil pessoas simultâneas. Para os membros do canal. Bah, perdi 20 apostando no Caxias. Decepção. Eu não apostei hoje. Eu só aposto no Inter na KTO. Bora. Boa tarde, Jairo. Chegando agora, só passei para deixar um like. Nóis, Douglas Teixeira. Fica aí. Vocês querem ganhar copo hoje? Jairo, vim da praia e estou na frente da casa da sua irmã. A Marcele. A minha irmã está aí na praia. A minha outra irmã. Minhas duas irmãs estão na praia. Só eu não estou. Porque eu sou o escravo do trabalho, né? Jairo, o Juventude é melhor que o time do Rio. Dito isso, amanhã é 4 a 0 fora o baile. Não é melhor, acho que tu quiser. Eu também acho que não é melhor. Segundo a Impressa Azul, vai ser difícil para o Inter passar o Juventude. Impressa Azul que se foda. Desculpa. Desculpa, crianças. Foi mais pena o jogador do Caxias que no do Grêmio. Concordo, Marcelo. Aê, Jairo. Amanhã é 19 a 0 para nós. Estamos empolgados. Mando um abraço para a minha mãe, Sandra, que está de aniversário hoje. Triunfa a Inter. Sandra, querida, feliz aniversário. Tudo de bom. Muitos anos de vida, querida. Jairo, meu copo. Tu já está me cobrando? De novo, Ju Fabio? Assim, em público? Libera o copo, Jairo. A Ju Fabio cobra um copo que ela nunca ganhou e ela me cobra um copo. Tu viu só como ela é? Fica tranquila, Ju. Vamos socar o Grêmio na final. Eu estou esperando bater mil aqui para sortear oito copos. Jairo, a camiseta vai sair hoje? Estou esperando a minha. Vladimir Pérez. Vocês estão tudo loucos hoje, hein? Muitos chatezinhos coloridinhos. Está pior que política. Só promessa e sorteio. Porra, eu já sortei uma viagem para acompanhar o Inter. Eu já sortei três camisas nesse canal, dez copos. E tu está me metendo essa aí, Mauro? Eu sou o cara que mais sorteia. Eu vou fazer um sorteio diferente hoje. Eu vou fazer um sorteio diferente hoje. Deixa bater mil aí. Eu vou sortear um ano de mensalidade do Inter. Por minha conta. Sócio por um ano do Inter. E vou sortear oito copos. Só bater mil simultâneos ali. Dito isso, boa tarde, Fabiano. Operar o Caxias Ojairo. Uma vergonha. Estamos acompanhando aqui com os amigos. Kikuzinho Branco. Que delícia, Lula Mons. E a Duda se diverte. Ela acha que eu não vou ler, né? Ela bota aí. Não quer que eu leia. O Kikuzinho Branco. Bora. Opa, quero a Sara Piercy. Olha aí, Sara. Quem sabe é hoje. Vou sortear uma mensalidade do Internacional hoje. Um ano de sócio do Internacional. Isso é um presente fora da realidade, né? Ou vou fazer isso no Instagram. Vou pensar até o final da live. Vou fazer alguma ação hoje pra vocês. Porque você fica nessa onda aí que eu não sorteio nada. Eu vou sortear. Opa. Deu problema aqui. Vou sortear. Acabei de entregar. Cadê? Buenas, Jairo. Buenas, Célio. Quanto ficou o jogo do Grêmio? 2 a 1. 2 a 1. Bora, seus fofos. Jairo, manda um abraço pra Lídia. Minha esposa Lídia. Um abraço pra ti. Tudo de bom. Tudo de melhor pra ti, Lídia. Olha, o Júlio César tá afim de uma mensalidade do Inter. Tá afim. De... Se dá bem. Sortei um boné da KTO, Jairo. Deixa eu ver. Acho que eu não tenho um boné da KTO. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aí. Vai um boné vermelho da KTO. Zero bala. Porque esses daqui são zero. Eu ganhei pra mim trabalhar, né? Obviamente. Eu tenho três vermelhos e dois brancos. Então, eu vou sortear um boné vermelho hoje da KTO pra vocês. Ok? Zero, ó. Novinho, como se diz lá em... Cabaço. Pronto. Bora. Vai sortear pra todos. Olha o som das supermercados. Vamos lá. Hoje vai ter sorteio. Luiz Fernando Cavaleiro virando membro do canal. Quer ganhar no sorteio. O... Noname, virando membro do canal. Quer ganhar sorteio. Olha aí, ó. Vambora, curiosidade. Membro, membro, membro. Boné da KTO eu quero. Vocês querem tudo, cara. Se eu sortear um chinelo usado meu, vocês querem. Sorteia a tua casa, Jairo. Ó, Polo. Carlos Antônio Cornelius. Estou obrigado por virar membro do canal. Vambora. Jairo, quero muito a associação. Tenho um filho, TR. Quero muito levar ele no estádio. Sabe me dizer se temos a possibilidade de ter um espaço adaptado? Quem sabe? O Inter está pensando muito nessas questões de adaptados, de espaço adaptado. Isso é muito importante, porque todos somos iguais. Todos somos iguais. Todos merecemos ter espaço nos locais. Jairo, já sorteou mais que muito canal identificado que mal dá alguma coisa para membros. Está aí a Ju Fabres. Eu dei uma viagem. Uma viagem para acompanhar o Internacional. E eu gostaria de dar uma viagem também. Eu dei para... Foi para um homem. Eu gostaria de dar uma viagem para uma mulher também. Mas aí quebra a firma do Jairinho, né? Mas, ó, o Jair dá tudo. Fala, Jair e Duda. Só pela associação Caneco. Grande abraço ao Mauri Rosa. Quem quiser virar membro, sorteio uma Ferrari. Eu também queria uma Ferrari. Sabe que eu já andei de Ferrari, né? Aluguei uma Ferrari na Itália. Andei a 285 km por hora numa Ferrari. Que tesão. Melhor que sexo. Jairo, essa camisa nova do Inter terá uma versão com valor mais em conta. No site Tadida só está disponível a 349. Dizem que vai ter. Dizem que vai ter. Jair, se eu ganhar o sorteio, como eu falo contigo pelo e-mail? Ou te chamo pelo Instagram? Tem meu e-mail. Eu vou botar meu e-mail aqui. Eu vou criar um negócio do meu e-mail para deixar para vocês, tá? Já vou deixar ele pronto aqui, ó. Pronto. Eu vou deixar o e-mail aqui. E aí você faz o seguinte, ó. Quem quiser ser membro do canal, eu não consigo por e-mail, tá? Mas quem quiser ser apoiador do canal, ó, Jair, eu quero... Porque eu estou pensando uma coisa louca aqui, que eu não posso dizer ainda tudo o que eu estou pensando. Mas eu estou pensando num novo programa. Além desse que eu faço diariamente, eu estou pensando. Eu faço o que diariamente? Eu faço um vídeo diário todos os dias, falando de Inter. Eu faço essa live com vocês. E é outras redes sociais que eu cuido, né? As minhas redes sociais. No Instagram tem 17 mil pessoas, está quase batendo 18 mil. No Twitter tem 70 mil pessoas. Aqui tem 20 e poucas mil pessoas. Então vamos nessa. Eu estou pensando em fazer um programa das 8h30 da manhã às 9h. Coisa rápida, meia hora. O que vocês acham? Das 8h30 da manhã às 9h. E esse programa, eu quero um patrocinador master. Que não é a KTO, não é a JR, não é a Vincitur, não é a Arcadami, não é a Ativa. É um patrocinador para esse programa. Quando eu tiver, eu já convidei duas pessoas para trabalhar comigo nesse programa. Nenhuma das duas me respondeu. Um ficou assim, mas acordar essa hora, essa pessoa seria maravilhosa, vocês iam amar. A outra pessoa é mais maravilhosa ainda, vocês iam amar também. Então, novidades vão vir por aí. O Jair está alucinado. Bora, Duda. Olha o Oscar Martins, tornando membro do canal, vai concorrer. Vai ser no YouTube, vai ser aqui no YouTube o sorteio. Vou fazer o sorteio hoje aqui no YouTube. É uma boa, Maurício Moraes, vambora. Boa noite, Jair. O Inter já estreia a nova camisa de ano de juventude. Amanhã sim, amanhã é camisa nova. Sorteia essa taça aí, essa não dá, irmão. Essa aqui faz parte da minha decoração na minha live. Essa aqui está vindo uma de campeão da América do lado. Essa ainda não dá. Talvez quando o Jair tiver 100 mil inscritos no canal, pronto. Quando eu tiver 100 mil inscritos, eu vou sortear uma taça de campeão do mundo e uma de campeão da América. Juntas, 2 mil reais em taça. Gostaram? 100 mil inscritos nesse canal. Boa tarde, Jair. Gostaria de ser membro do canal, amanhã é 4 a 1. Então, Rogério, na live tem ali o descritivo, mais ali tem, fala em KTO, fala tudo, tem ali Tornar-se Membro. Ou aqui embaixo nos comentários, tem ali um simbolozinho de cifrão, que ali é o dinheiro. Aí tu clica ali e bota Tornar-se Membro. Pronto, bebê. Vem pra cá. Cadê os likes? O meu foi o de 180. Estão dando pouco like? Estão se encolhendo no likezinho? Ah, não, 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 não. Hoje é uma hora e meia de live. Uma hora e meia de live. 330 likes, 700 pessoas assistindo. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Vamos. Faça uma live convidados também, mas é uma ideia de fazer uma live com algum influente colorado e a gente trocar essa ideia. Rodrigo Guerreiro, muito obrigado por se tornar membro do canal. Foi só eu falar e botar a linguiça do Guerreiro na boca e o cara virou até membro. Dois meses já, quero ganhar o Copo do Jairo. Gui Neves, vamos! É o Inter e nada mais importa. Monaliz, Jibic, virou membro do canal. Hoje vocês estão oriçados, né? Olha aqui, ó. Se inscrevam no canal. Falta 22 pessoas pra bater 26 mil e 400. 22 pessoas. Não vamos se encolher, né? Tem mais de 300 aí que não são inscritas no canal. Bora! Boa noite, meus amigos. Mandem um pouco de chuva aqui pro Rio de Janeiro. Está muito quente. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Entre o Danilo Ambrosio. Ambrosino. Sábado recheado no canal do Jairo. Lua habla. Hoje vocês estão legais. Estamos deixando o Jairo sonhar. Jairo, tu vem pra São Paulo no segundo jogo do Brasileirão contra o Palmeiras? Lucas, Bela, Siqueira. Evidentemente que sim. Estarei em São Paulo. Jairão está acelerado. Esse dia eu estava cansado. Hoje eu estou de boas. Jairo, cada vez que eu faço depósito na KTO pra poder apostar o dinheiro, volta pra minha conta. O que eu faço? Insiste que vai dar certo uma hora. Tem que dar certo. Sorteio da camisa nova. Aí sim vamos. Luiz Fernando Cavaleiro. Vocês estão fofos, hein? O caneco do Jairo é meu, do Fabiano. Jairo, o like tem que ser automático. Entrou, dá o like. Não custa nada. São coisas que não custam que eu digo assim, ó. Eu sempre digo, as pessoas acham que eu estou... Ai, o Jairo fica pedindo, implorando. Não, cara. Qual é o motivo de não dar um like num vídeo? Ai, eu não gostei. Tu está de boné da KTO. Não vou dar o like. Eu queria que teu boné fosse da KTO mais vermelho. Vai ter bastante colorado, Guineves. Outra coisa. A pessoa vem, olha a live, chega na live por indicação do YouTube, por alguma outra coisa. Cara, todo mundo que um dia pensou em ter um canal no YouTube, precisa de pessoas nesse canal. Precisa de números pro YouTube reconhecer. Então não tem por que tu vir na live e não te inscrever no canal. Botaria, vou se inscrever no canal. Vou me inscrever no canal desse mané aí. Legal ele. Um dia eu vou vir falar, pai, te inscreve já no canal. Porque não custa se inscrever no canal. Não custa absolutamente nada ser inscrito num canal e deixar um like num vídeo. Isso ajuda a gente que fique às vezes... Eu não peço. Eu não peço. Vocês veem isso. Eu nunca fico pedindo superchat. Vocês dão superchat e me ajudam quando dão superchat. Mas eu não fico pedindo superchat. Vocês se tornam membros, como a Natália acabou de se tornar membro, que eu acho o máximo. Isso ajuda pra caramba. É R$ 2,99. Sabe? Por exemplo, R$ 2,99 por mês. Mas, tu imagina, isso ajuda os membros. Ajuda, porque daí a gente consegue ter a Duda, pagar a Duda, pagar... E não é a Duda, é pagar a Duda, é pagar... Isso aqui não nasce. Quer ver uma coisa? Eu vou tirar da tela agora ali, ó. Tirar da tela aqui, ó. Alguma coisa eu vou mostrar pra vocês até, ó. Isso aqui, ó, não nasce sozinho. É o clima ar-condicionado. Instalação, manutenção e higienização do teu ar-condicionado. Tá aí o clima. Falar com o Lázaro, ele vai e te resolve todos os problemas do teu ar. Deixar ele mais quente, deixar mais gelado, fazer uma limpeza. Porque tem bactérias, tem fungos, tudo isso pode afetar até a tua saúde. Então, é o clima ar-condicionado. Esse layout do clima não nasceu sozinho. Tem uma pessoa que a gente paga mensalmente pra gerar tudo isso aí. Presidente, ó, cinco assinaturas do Guinéves. Quem não é inscrito, se inscreve agora e pode ganhar assinatura. Você deveria fazer um podcast, conhece todo mundo. Eu nunca... Sabe que nunca me chamou a atenção a questão do podcast? Eu tenho que aprender mais sobre podcast. É um podcast aqui no YouTube. Tu fala. É que pra mim, sempre que eu ouço, pode ver... Desculpa a minha ignorância. Pra mim, às vezes, quando eu ouço podcast, eu sempre imagino áudio. E eu gosto do... Olho no olho. Então, sim, eu poderia fazer um lance diferente, convidar a gente. Pra cima já, ele tá aqui. Enter. Frase padrão. Renan Charão. Vamos, Renan. Tamo junto. Mais um. O Tiago Vianas se tornou membro do canal. Bora, gurizada. Acabar essa inscrição que ganhei, vou renovar. Fabiano aí, ó. Isso aí também. Isso é bacana, ó. Moro em São Paulo e vou estar no estádio contra o São Paulo. Não é contra o São Paulo. Contra o Palmeiras na segunda rodada do Brasileiro. Fica conosco no setor visitante. Vamos, Charão. Vamos, Colorado. Bah, Lucas. Seria um prazer ficar com vocês. Porque eu gosto dessa zona de arquibancada, de gritaria, de dedo no cu de. Mas eu tenho que montar todo um equipamento de transmissão que eu uso aqui. Eu não posso mostrar pra vocês que aqui atrás tem coisas que vocês não devem ver. Aqui não é nada absurdo, mas tem coisas que não dá pra ver. Eu queria mostrar pra vocês toda uma estrutura aqui. Vocês estão vendo aqui o Jairo aqui, mas aqui tem um computador. Ali tem outro computador. Aqui tem uma câmera, tem uma luz, tem fio por tudo que é lado pra ligar e fazer funcionar. Então eu não consigo. Oi, Jairo. Vim pra praia, já foi. Da Marcele, tá lá na praia. Aqui de São Paulo também, Jairo. Se o jogo vai ser... Se o jogo vai ser no Allianz. Pois é, Neto. Mas já ouvi falar que tem um show no Allianz e esse jogo poderia ser em Barueri. Tem isso também. Jairo, qual é o lugar que tu mais gostou de viajar em Jogos do Inter? A mais marcante. Puta, é tanta viagem que eu fiz. Deixa eu pensar. Enquanto a Ana Carpousas ali, ó, doou 10 membros. 10 membros. 10 membros pro canal. Bota, Duda, tu. 10 membros. Obrigado, Ana. Pô, isso se fortalece demais. Então, cara, acho que o jogo em Buenos Aires contra o River Plate foi algo surreal. Foi algo que, tipo, podemos afirmar que o Grêmio já está classificado para a final. É impossível o Caxias reverter. É impossível. Não bota nada, Duda. Foi um jogo surreal. Porque, cara, eu estava do lado do Paulo Brito, da Monique, num estádio com 70 mil pessoas. E o Paulo Brito chamando para um depoimento de gol do Ener Valencia. Aquilo dá uma tesão no cara. Pô, o Paulo Brito é um ícone. Meio velho, né? Parece uma múmia. Mas, tipo, eu estou brincando, Paulinho. Eu gosto de ti. Mas... Cara, para mim, esse jogo foi marcante demais. Foi um troço, assim, por tudo. Pela viagem, que eu adoro viagem, por tudo. Não sou membro, mas sempre mando um superchat para fortalecer. Quando for no Beira Rio, vamos tirar uma foto. Vamos, Renan. Te torna membro, Renan. Além disso, é mais barato, às vezes, que um superchatzinho e tu vai concorrer a uns presentes bacanas. Mas o superchat também eu gosto. Estão dizendo que o Flamengo vai pagar mais de 10 milhões de 10 euros para liberar os caras até o meio do ano, Jairo. Falar até papagaio fala, bebê. Relaxa. O Inter vazou a lista relacionada. Entregou, né? A lista aqui a gente já está acostumado. 780 pessoas com a gente. Quero dar continuidade na assinatura de membro. José Barbosa. Vamos, José. Boa noite, Jair e Duda. Estamos on. Dali Inter, Jonathan Guedes. Quando vamos fazer uma live com um baita churrasco? Bora, Rodrigo. Por que que não? É o Rodrigo Guerreiro. Volta ali, Duda. O Rodrigo. Guerreiro. Entenderam? Cara, vamos fazer um churrasco daqui do canal. Se encontrar num bar e fazer uma live com todo mundo. Bora. Com a linguiça do Guerreiro. Que vergonha essa arbitragem. Mas a arbitragem hoje não foi tão cruel. Olha, já teve piores. Bora. Bora. Seja um membro Jair Uvin, que apoia o linguiça do Guerreiro. Juliano Schmitz. Vocês gostaram. Eu até vou falar de novo aqui. Eu recebi. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, Duda. Enquanto eu vou pegando aí, Duda. Vamos passando. Jair, passando para deixar o like. Estamos juntos sempre. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Fenomenal. Cadê? Ah, cacete. Ele tem tudo que é lugar aqui que não devia. Só um pouquinho. Deixa eu achar um negócio só, Duda. Segura um pouquinho o coraçãozinho aí que eu vou achar aqui. Selecionar. Papum. Aqui. Aqui. Para aí. A gente está preparando. Eu topo o churrasco do Jair. Vamos fazer um churrasco? O problema é que eu não posso sentir de jogo, né, cara? Senão eu ia ser correria. Bora. Agora, 3x0 amanhã e dali, Inter. Não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Menos 700 likes sem sorteios. Vocês estão botando as regras. Eu adoro vocês. Quer ver aqui, ó. Acho que não vai dar. Vai. Não porque está em move. Devia ser em MP4. Vamos ver. Tentar usar o meio drop. Espera aí. Vamos ver se eu consigo baixar um vídeo para vocês. Jair, eu vi o making of da camisa do Inter no canal oficial. Demais. Muito, 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 muito bacana o vídeo que o Inter produziu. Gostei demais. Venham para cá. Compartilhem, porque hoje nós vamos até as 9 da noite aqui. Não. 8. Vai mostrar a linguiça do guerreiro? Lá ele. Eu vou. Que delícia, né, cara? Hoje eu não vou comer a linguiça do guerreiro. Não vou encher a boca. Vamos de mercado amanhã, então. Vamos de Gabriel. Mercado é o time que o Jair vinha projetando há bastante tempo aqui. E... Cara, eu botei meu celular para carregar. Eu botei a porra do meu celular para carregar. Do lado aqui eu não consigo ficar com ele aqui, ó. Volta 9 para bater 1.400 inscritos. 26.400 inscritos. Opa, churrasco, estou dentro. O Jair leva a linguiça. Deixa eu ver se aqui chegou o vídeo, ó. Deixa eu botar aqui seus fofos. Vamos ver se eu vou conseguir baixar esse vídeo aqui. Clique para baixar. Pronto. Baixa, fofo. Baixa para o seu dispositivo. Pronto. Vai abaixando na boquinha da garrafa. Na boca da garrafa. Vamos embora, Dudá. Até baixar. Jair, a segunda camisa vai ser igual a do bairro. Vai ficar mais bonita que a principal. Tomara que seja a vermelha invertida. Puta, ia ficar uma tesão aquela camisa. Jair, onde você estava quando o Winter foi campeão mundial? Eu estava exatamente no Carrefour de São José dos Campos, São Paulo. Produzindo uma feira. Eu era produtor de eventos, trabalhava Brasil afora. Eu sempre curtia essa parada de viagem, tá ligado? Então, olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Ixi, que eu peguei o vídeo errado, Eduarda. Que vídeo é? Ah, esse aqui é do Tiago Maia. Não baixou porque não é movie. Bom, paciência. Paciência. Eu não tenho vídeo porque ele é movie, ele não é MP4. E converter, eu vou tentar converter. Vamos embora. Parabéns, Jair. Gosto muito, eu trabalho. Abração, Gabriel. Dudan, entra um pouquinho para ler os recados que eu vou converter um vídeo aqui. Tu vai lendo, eu vou respondendo. Não precisa estar na tela. Bora, entra aí, Dudan. 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 Oi, gente. Está ouvindo? Estou. Está. Vamos lá. Vamos lá. A Ju, bora se inscrever, colorados. Bora, vai indo, que eu estou aqui. Clarice, boa noite, Caio. Precisamos ganhar bem amanhã em Caxias. Vamos ganhar em Caxias. Eu detesto essas coisas que tem que se inscrever, tá ligado? Emanuele. Roubaram o Caxias na cara dura e ainda estão chorando o gol do Caxias. Oscar, amanhã 3 a 0 em Bé Inter. Vamos. Lula Molusco. Nunca recebo uma assinatura de membro. Por que será, Lula? Lula Molusco apareceu agora aqui, então tu calma o coraçãozinho. Matheus, Jairão, mas é ruim esse Caxias, hein? Meu Deus. Eu? Você ficou falando, moral. O Rodrigo, Jair, o teu copinho deve ser show. Tomar que ganhe o sorteio. Rodrigo, te contém. Aqui, bora sortear mais uma viagem para acompanhar o Inter, a França e Correia. Ou o França e Correia. Eu nunca sei se é o França ou a França. Me digam, por favor. Aqui, Rodrigo. Amanhã 3 a 1. Vamos ganhar da papada. Eu não sei se eu fiz a coisa certa, cara. O que que tu não tá conseguindo? É, tá difícil aqui, cara. Deixa eu ver. Eu não sei se já baixou, se já converteu essa porra. Tá em move ali. Não, ele tá fazendo. É que é demorado mesmo. Ixar Lima, turuncionista. Boa noite, Jair e Duda. Na semana eu não consigo acompanhar ao vivo devido à faculdade, mas sempre olho depois quando chego. E muita gente, a gente acha, pô, tem 790 ao vivo aqui com o Jair. Bate 100, 6 mil depois. A galera vem e olha. A galera fica enlouquecida. E fica mais enlouquecida, Duda, do que pegou de uma certa forma a tal linguiça do guerreiro. Tu não tá entendendo. Nas melhores casas de carne do Rio Grande do Sul, linguiça do guerreiro. A linguiça dele, tu põe na boca, tu te arrepia. De tão gostosa que é a linguiça do guerreiro. Cara, eu não estou sexualizando, eu estou falando a verdade. Tu vai botar a linguiça onde? Na boca, no churrasco. Linguiça gourmet do guerreiro. Tem um pão que vem com a linguiça por cima. Meu Deus do céu, vocês não estão entendendo a brincadeira que é o troço. Linguiça do guerreiro, a melhor de todas. Pronto, Duda. Hoje reclamaram, lá ele, viu? Já começaram. Reclamaram que eu sexualizo tudo, Duda. Eu não sexualizo. Eu não sexualizo. Eu vi aqui no comentário que colocaram. O quê? Que o guri da live falou que tu sexualiza tudo. É, meu. Eu não sexualizo tudo, cara. Ó, de novo, Jairo. Linguiça gourmet do guerreiro. Cara, é de encher a boca. Jairo, eu te amo, mas não gosto de linguiça. Sou mais da ostra. Emanuele. Mostrando um troço das coisas que eu não consigo comer nessa vida é ostra, Emanuele. Aqui o Fabiano perguntando como foi o jogo do Grêmio. Dois a um para o Grêmio. Dito isso. Ontem eu não entrei na live do Bagé e fingi... Ontem eu entrei na live do Bagé e fingi de gremiço por alguns minutos. Logo após falei que ia ficar bonito o teto da arena. Mas que o Beira Rio continua sendo o melhor estádio do Brasil. Ele sentiu. Irmão. Linguiça do guerreiro é a melhor que tu tem. É a melhor que tem, Lomão. Já provei e recomendo a todos que provem também a linguiça. Sério. Você não tem ideia o que é a linguiça do guerreiro. Sério. Quando tu botar a linguiça do guerreiro na boca, tu não vai querer botar outra coisa, cara. Vamos lá. Cinco assinaturas. Valeu, Vladimir, Valdemir, Valdemir, Rodrigues. Tamo junto. Sujairo, te amo. Tua live é muito boa. Engraçada, Guineves. A gente tem que se divertir, né? Jairo, a minha mãe Sandra se empolgou com os teus parabéns. Diz que vai se associar ao Colorado e virar mesmo teu canal. Amanhã é 50h0 pra nós. Sandra, eu tô te esperando. Porque eu te dei meus parabéns de todo o coração, Sandra. Então, vira membro do canal. Fala, Jairo. Cheguei agora. Quais as novas? Que papo é esse, Jairo? Do quê? Da linguiça? É o patrocinador do canal, cara. A linguiça do guerreiro. Agora vocês estão sentindo assim, porque eu tô falando que... Vem cá, vocês comem churrasco. Vocês botam a carne aonde? Hã? Vocês comem uma linguiçinha. E botam a linguiça aonde? No... Na boca? Na boca! Então... Deixa eu dar a linguiça pra ti. Isso aí, deixa a linguiça pra mim. Tu tava pelado me vendo, rapaz. Pensando em mim. Beto Srasburger, fofão. Vamos lá, como que faz pra pegar essas aturas de presente? Tem que ser inscrito no canal, a pessoa doar e ganhar. É no copo e na linguiça, né? É, não, meu copo é uma maravilha. Eu sexualizo quando eu falo da linguiça. Vocês ficam falando do meu copo o dia inteiro e é bonito. Vocês vão se ferrar comigo. Depois dessa, sou o vegetariano, Maurício Pachico Moreira. Ai, ai. Quantos amanhã no Beira Rio? Não, amanhã no Beira, Jara. Amanhã no Beira, o jogo é em Juventude, irmão. Lá no Alfredo Jacone. Boa noite, Jário. Manda um abraço e um beijo pra minha esposa, Sônia. Diz pra ela que ela é o amor da minha vida. Por mais que ela seja gremista. Pede pra ela virar colorada. Sônia, tem uma música, Sônia. Vira colorada, Sônia. Pelo amor de Deus. Esse homem tá sofrido. Dá pra ver na frase dele que ele tá sofrido. Ele te ama muito, Sônia. Vira colorada. Dá chance ao amor, Sônia. Bora. Eu descobri o que é ostra. Tu não sabia o que era ostra? Não, o ostra não é legal. Ganha uma assinatura de membro. Não gosto de ostra. Não, o ostra, ele tá falando. O ostra é ostra de praia, né? Não é, é outra coisa. Não, Duda. É uma menina falando, Duda. Não, mas ela respondeu, Jairinho. Ostra é... É. Eu vou estar nos favoritos, se tu ver. Ganha uma assinatura de membro. Obrigado ao amigo aí que presenteou. Valeu, Rodrigo Rodrigues Vieira. Bota lá, Duda. Jairinho, quando é o sorteio da Sula? Não? Eu tenho o favorito. Cadê, Mano? É a última. Ah, sério? Não, mas ela tá falando de comida, Emanuele. Bom, se é isso, eu adoro. Bora. Uma vergonha e o pênalti que deram para o Grêmio. Pô, vocês estão tudo loucos, cara. Sério. Jairinho, tá maluco sorteando tudo. Vou sortear. Estão perguntando palpite e a gente vai falar no final. Aqui, palpite é amanhã. Nós vamos falar no final. Aqui, o Neymar ali. Jair, tu tá falando tanta linguiça do Guerreiro que eu tô afim de provar. Deixa eu ver se abaixou. É que tu não tem... Irmão, eu tô falando sério. A primeira vez que eu provei, porque eu conheci o Guerreiro lá num... Tem meio que um parentesco das famílias, assim. Eu conheci ele numa festa em Tramanda aí, uns 15 anos. Ele me falou da linguiça dele. Imagina nós na festa, ele falando da linguiça dele. Que ele fazia linguiça e pai. E eu comprei, encomendei. Pô, traz uma pra me provar. Sabe? Pá, vou provar. O cara tá aí se esforçando. Meu, eu virei cliente da porra da linguiça. Toda semana ele me entregava a linguiça. Aí eu comecei a viajar. Aí nós começamos a fazer uma parceria agora aqui. Entendeu? Mas não é pela parceria que eu como a linguiça dele. Não é pela parceria que eu indico a linguiça dele. Porque isso aí pra... Eu poderia comprar o que ele me deu em produtos ontem, sem o menor problema. Mas é que assim, ó... E a parceria é bem abaixo do que eu cobro, às vezes, uma parceria. Mas é tão bom a linguiça do cara. Eu tenho tanto prazer em divulgar o trabalho dele. Porque é um trabalho que começou artesanal. Começou ele e a família. Então, pra mim, não é o dinheiro. Pra mim, é ele ver ele crescer e se desenvolver cada vez mais como pessoa, como profissional, como tudo. Por isso que eu digo. Botem a linguiça do Guerreiro na boca, urgentemente. Vambora. Onde se compra essa Linui? Linui seria linguiça, ou seja, Antônio? Acho que é linguiça. Acho que tá ganhando. Melhores casas de carne do Rio Grande do Sul. Tá aqui o Rodrigo, ó. Tá aqui o Rodrigo, ó. Rodrigo Guerreiro. Meu, é foda, meu. Eu tô dizendo pra ti, não é porque, velho, uma postagem aqui não adianta. É porque eu curto pra caralho o trabalho do cara. É limpinho, é organizado, é bacana. Chega tudo embalado, sempre congelado, de primeira. Eu gosto. Então, me dá prazer em divulgar uma coisa que é boa. Pronto. Perguntaram se é grande. É, tem. Pô, é 600 gramas uma peça de linguiça. Vocês vão ver. Eu tô fazendo uma conversão do vídeo pra vocês verem. Tá processando essa porra. Então, assim, ó. É legal, dá pra ti comer. Dá pra comer tua esposa e um filho tranquilo. Só piora. Deixa eu parar. Para. Para. Tô falando que tô falando que é limpinho. Me perdi agora. Para. Para. Todo mundo tomou o ativo hoje. Todo mundo tomou o ativo. Meu Deus. Com as convocações para a Copa Mestre, tem que trazer mais um atacante para compor o grupo. Temos, é necessário. Aqui, ó. Tá aqui o Samurai, ó. Samurai colorado. Vou trazer o Samurai um dia aqui. Jair, a gente já entendeu. E, cara, agora eu falei. Dá pra ti comer, dá pra comer todo mundo que tu quiser. Então, não te esquece, parceiro. Essa é a hora que tu precisa de quê? Não pode pagar vale, né? Nunca. Ativo. Ativo é você na ativa sempre, parceiro. É o estimulante do homem moderno e da mulher moderna. Tudo tá rachando aqui embaixo, cara. Vai lá no ativo e compra o ativo. Experimenta uma vez isso aqui, cara. Uma só vez. Sério. Tu vai ficar tipo eu hoje. E daí tu pode usar ativo para fazer academia, para fazer tudo. Tem o ativo FEMI, que é para as mulheres. Porque as mulheres também precisam de ativo. Irmão, ativo é você na ativa sempre. Chega. Eu não posso ter um patrocinador de um hotel, pelo amor de Deus. Vambora. Tu tá ferrado. Aqui, ó. O Marcelo. Jair, o Marcelo Gaúcho de carazinho, mas mora em Maravilha, Santa Catarina. O pênalti final para o Caxias que não deram abraço. Eu não vi. Eu tava aqui na tela já, esperando vocês. Marketing genial do Jair, o Guiné. Meu, marketing é tudo na vida. Tu tá bem, Jair. Tu, Douglas. Tu super. Qual uma pergunta diferente aqui? Quem é mais baixinho do canal do Baldass? Lucas Weber. Todos são baixinhos. Eu, Baldass, somos mais altos. Eu, Baldass, um pouco mais baixo, o Paulo Brito. O Fontes é um pouco mais baixo. E o Lucas Weber é um anão. Fala pra Stefan que amo ela, Jair. Te assisto sempre, abraço. Stefan. O Hendrik te ama. Olha, ele tem nome de craque. Dá uma chance pro amor, Stefan. Te rende aos braços do Hendrik. Baldass gosta linguiça... Gosta. Baldass ganhou a linguiça do guerreiro também. Eu experimento, adoro. Muito bom. Olha que eu vou ser meu favorito. Ativo com a linguiça do guerreiro. Essa é a receita, Jair? Não, parceiro. Só um pouquinho que eu vou baixar aqui. Acho que agora vai dar, gente. Fé. Fé que vai dar. Eu quero mostrar pra vocês a categoria do negócio. Tá legal? Porque aqui é Jair o Vink, não é pouca coisa. Salve, Jair. Ainda não aguardo lá no Insta. Eu vou te responder. Cara, eu não consigo respirar no Instagram. Eu entro muito pouco, mas eu tô te devendo. É muita gente também. É muita gente que me chama, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Então eu vou mostrar pra vocês o recebido de ontem, porque é muito legal e vocês vão ter uma ideia do que é os produtos do guerreiro, tá? Não vou falar linguiça porque tem muita coisa. Vambora. Tá reprocessando e vai processando e vai processando e assim vai. Vamos indo nós, Duda, enquanto tu processa ali. Fala, Jair. Manda um abraço pra Raquel, minha esposa, fazer aniversário hoje em São Luís e Inter. Raquel, querida, feliz aniversário. Tudo de bom nesta data querida e eu espero do fundo do meu coração, Raquel, que o Rodrigo tenha te dado uma linda joia neste dia tão especial. É o mínimo que eu espero do Rodrigo. Bora, Duda. Aqui, ó. Olha aí, grisada. Chegou. Ah, o Jair com Caim da Família do Guerreiro. Olha que coisa, meu. Olha aqui esse pãozinho com linguiça, topíssimo. Esse aqui eu já tinha tirado aqui, ó. Esse queijinho com alho aqui envolvido no bacon, topíssimo. Olha aí. Linguiça, cebola caramelizada e queijo gorgonzola. Tem uma tempera. Tem essa aqui de queijo com alho, com alho poró, topíssima. Eu já te falei, meu. Se tu botar a linguiça do Guerreiro na boca, tu vai enlouquecer. Lá ele. Tá aí, linguiça do Guerreiro. Valeu, Guerreiro. Esse kit aqui vai durar pouco. É muita coisa, mas vai durar pouco e é bom demais. Valeu. Tá aí, ó. Produto de extrema qualidade. Você viu uma caixa de linguiça. Produto de extrema qualidade. Eu recomendo porque é bom. Eu só recomendo porque é bom. Não recomendaria pratear algo ruim. Bora. Eu recomendo... Alho, tá com uma caixa de linguiça. Ah, agora pegaram. Vocês gostaram, né? A linguiça do Guerreiro foi o patrocinador mais falado que já existiu neste canal. Olha. A live da linguiça mesmo falaram. Adriana, que boa noite. Oi, Adriana Maria. Léo Chutes, sonando membro do canal. Hoje, às oito e pouco, vamos... Às dezenove e pouco, vamos ter sorteios aqui no canal. Muitos. Jair, mudando de assunto, qual o time pra amanhã? O time do Inter pra amanhã vai ter Antony no gol, Bustos, Mercado, Vitão, Renê, Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alain Patrick e Enem. Enervalência. Esse é o 11 inicial do Inter. Bora. Jair, o Arcadami faz envio pra Serra Catarinense? Óbvio que faz. Por falar nisso, então eu vou aproveitar o gancho que vocês me dão. Quando vocês me dão um gancho, eu tenho que falar do meu outro querido apoiador. Arcadami é da Arcadami, a loja do homem moderno. Eu comprei um tênis na Arcadami. Comprei não, eu ganhei um tênis na Arcadami. E eu vou dizer pra ti, poucas vezes usei um tênis de tamanha qualidade e tamanho conforto. Eu passei 12 horas em Brasília, eu com o tênis e o colar tem o mesmo tênis, o tênis da fila top. Cara, eu vou dizer pra ti, ó, pensa em qualidade. Pensa em conforto pros pés. Maravilhoso. Arcadami entregam em todo o Brasil via Sedex pra ti. Só entra ali, cair no Instagram dos caras e te divertir, irmão. Hoje nós vamos pagar todos os patrocínios, Eduarda. Falando nisso, o Júlio presenteou com uma assinatura. Que delícia. Que tesão, Júlio. Marcelo Júnior, lá ele, Jair e Duda. Boa noite, cheguei agora do mar. Tamo junto. O aí, tava bom, Marcelo. Ó, batemos 26.403 pessoas. Agora vamos por 26.500 pra bater 27. Obrigado pela dica, valeu, Giovanni. Jair, tu tá sabendo que existe canais identificados com o Flamengo que afirmam que Robert Renan teria um assento do Flamengo? Tá, o Flamengo vai comprar o Inter também. O Flamengo é tudo do Inter. Daqui a pouco eles estão tirando a minha linguiça. Jair, que frequência vai ter sorteios pro membro? Sempre tem, todo mês tem. Não é uma coisa esporádica. Eu tô com esse canal ativo, com membros desde janeiro, mais forte, dezembro. Eu já fiz três sorteios de camisa. Eu já fiz, acho, quatro sorteios de camisa. Eu fiz sorteio de uma viagem pra eu conhecer, pra ir acompanhar o Inter fora do Rio Grande do Sul. Eu fiz sorteio de dez copos. Por isso que eles ficam falando do meu copinho aí. Esses bobos. Bora. Perguntar se tu vai estar em Caxias amanhã. Evidente que sim. Aceito presentes no portão ali. Vou até com uma mochila pra receber todos os recebidos. Fala, Jair. Amanhã é 3x0 o Inter. Manda um salve pra não me toque. Não me toque. Um salve. Vou te mandar uma maionese. Ganhei, Vitor Lopes. Vai, te dá uma maionese. Quantos membros você tem, Jair? Geralmente eu tenho um. Quer dizer, 600 e pouco, cara. 650 por aí. 650. Se ganhar a camisa do Inter, como faço pra entrar em contato, Jair? Aqui, bebê, ó. Jairo Vink, jr.gmail.com Mas já aviso. Eu não tenho dinheiro pra doar, pra emprestar. Eu não tenho, tá? Infelizmente eu não consigo ajudar todo mundo que me pede. Porque no Instagram pedem muita coisa. Eu não consigo ajudar, de verdade. Então usem e-mail pra se comunicar, porque o meu também é e-mail profissional. Sorteia linguiça, Jair. Quem sabe? Quem sabe o Guerreiro não faz aí um kit aí. Gostaram bastante, né, da linguiça. Quem sabe ele não faz um kit aí. Ele tá aí vendo a live. Se ele autorizar, a gente faz um sorteio aí num kitzinho de linguiça pra entregar pra vocês. Perguntaram se os membros têm desconto da linguiça. A linguiça não é mais entregue pessoalmente, tá? Mas tu compra ela nas melhores casas de carnes. Então, Jufabres. Daqui a pouco o Jufabres vai dizer que eu devo a linguiça pra ela também. Porque eu devo o copo. Vamos. Boa noite, Jair e Duda. Amanhã tem mais gol do Ener. Manda um abraço pra São Borja. Um abraço, São Borja. Jair, com todos os volantes disponíveis, quem tu colocaria como titular? Fernando Arangues, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bruno Gomes. Fernando Arangues, Bruno Henrique. Eu botaria Thiago Maia e Arangues. Os dois. Sou doente pelo Inter. Matheus Inter, 1909. Sou moça. Para de falar de linguiça do Guerreiro, Jair. Tô morrendo aqui de tanto rir. O Adriano Nimo. Ete, ete, Luca. Grenal na final já é certo. Vamos por mais. Jair, manda um abraço pro meu namorado Bruno Vilaça. Bruno Vilaça, um abraço. Tudo de bom pra vocês dois. Jair, vai estar no Jacone amanhã, se sim, como faço pra te encontrar? Cara, estarei perto do portão do Inter lá, irmão. Não tem como não me encontrar. Joaquim, Jair, como conversar pelo e-mail? Eu não sei. Mandar um e-mail e escrever. É que e-mail é coisa de tiozão. Bora, vamos sortear um kit. Três linguiças, um pão com linguiça e um medalhão de queijo coalho com bacon. Anota isso aí, ó. Tá aí, ó. Salva esse recado. Tá aí, o Rodrigo autorizou um sorteio. E hoje nós vamos ter o sorteio da linguiça. Tirei foto. É que a linguiça você não tem que pegar, né, gurizada? A linguiça não tem como mandar pro Sedex. Não é legal, entendeu? Tem que ganhar. A linguiça tem que ser de Porto Alegre. Tem que retirar aqui da região metropolitana. Não tem como botar uma linguiça num Sedex. Vai chegar aí, senão vão querer nunca mais ver o Guerreiro. O Guerreiro vai ser quem fizer a entrega do Correio. Quando pegar, depois de três dias no sol. De Fortaleza será ligado na live do Jair. Abraço. Os tri rebaixados ganharam hoje na final. Nós atropelamos eles. Vamos pra dentro deles. É o Inter. Nada mais importa. Boa noite. Gurizada, merdoe. Eduardo, se inscrevam no canal. Pra ficar legal. Feito! Enervalência! Manda pro litoral. Porra. Irmão. Pô, Duda. Namorei muito via e-mail. Que merda, hein? Porra, né? Ruim, hein? Não é legal. Não tem como. Como mandavam beijo? Beijava eles como... Escreve, Duda, beijo. Beijo. Estou te beijando. Jair, não consegue comer o osso e adora a linguiça do guerreiro. Não, só um pouquinho, parceiro. Diversidade em alta no canal. Tamo junto, Regis. Jair, já parou pra pensar no time reserva do Inter? Não, o time reserva do Inter é muito bom, cara. É muito bom o time reserva do Inter, já. Cara, o Inter tá muito bem, David. O Inter montou um time que vai dar orgulho pra nós, colorados e coloradas, de todas as querências. Todos. Todas. Todas. Todo mundo vai ficar feliz. Tamo junto, Jairão. Vamos. Jair, já o Hebe namorou? Porra, Gui. Eu já imaginarei e namorei também. Jair, tu vai estar em Caxias, amanhã vou estar em Caxias, tio Mauro. Eu não sei se eu coloquei esse recado aqui. Jair, mano, eu mandou um abraço pro Bruno Vilaça, namorado. Apoia quem ama. Eu te apoio, Marcelo e Bruno, que vocês sejam muito felizes, maravilhosos, deliciosos, carinhosos e se respeitem. E o craque de ecócio, o que me diz, Jairão? Ah, meu. Até eu bato pênalti. Bora. Jair, eu não era muito afim do Kudê. Mas ele vem fazendo um ótimo trabalho. O time está bem entrosado. Claro que falta Titos, mas ter seguido o trabalho foi um acerto. Cara, tudo que a gente dá sequência na vida funciona. A instabilidade não é legal. Então o Inter acerta em tirar a Richa, em deixar o Kudê, e já está tentando renovar até 2026 o Kudê. Vamos por mais em 2024. O Inter e o Flamengo vão dominar essa temporada. Concordo, Fabiano. O Flamengo é campeão da Liberta, o Inter é campeão da Sula, o Inter é campeão brasileiro, o Flamengo é o vice-campeão brasileiro, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, o Inter é vice-campeão da Copa do Brasil, o Inter é campeão carioca, o Gaúcho, o Flamengo é campeão carioca. E acho que deu, não é? Deu. Buenas noches, Jairo, te sigo vendo e desfrutando de tu canal, felicita, Rafa Borré. Lindo, delícia. Vou te botar a linguiça na tua mesa aí também. Responda e não esconda nada, o Fontes é nosso? Tem que perguntar para ele, Adriana. O Fontes é um jornalista que não é identificado. Sobre o goleiro, nada. Precisamos gentilmente. Calma. Calma, me dá. O Jairo, já fiz meu pedido, estou ansioso para botar a linguiça do Guerreiro na boca. Olha aí o Matias já pediu, ó. Tu viu? Faço que nem o Matias. Daqui a pouco, se um monte de gente pedir para ele, ele entrega até em Porto Alegre. Jairo, quanto Palmeiras tu vai ficar no portão da torcida colorada antes do jogo começar? Eu nunca fiquei no portão da torcida do Inter, tá? Geralmente eu fico na mancha verde, porque eu sou vida louca, né? Mas dessa vez eu vou lá na torcida do Inter. Placar exato com a T.O. para amanhã. 3 a 0, o Inter com N marcando a qualquer momento. JR, tu botou isso aí. O Cudê nasceu para treinar o Inter. Vai ser o novo Alex Ferguson. Alex Ferguson. Vamos. E entremos, sigamos adelante. Vamos, beijos e abraços a todos da aficionada do Inter. Rafa Borréia. A Duda se encantou com o Rafa Borréia agora. Bora. Bora. Diego Costa batendo pênalti é igual o Batman lutando, o Bambam lutando boxe. Boa noite, Jair Duda. Já te cumprimentei hoje, mas a moça na live do Lucas não lia nada de ninguém, diz André. E olha que sou membro dele. Três mensagens nenhuma, Ida. Nessas horas a gente dá valor à Duda. Para te ver logo a Duda que não te suporta, André. Que cara. Logo nessas horas a gente dá valor a Duda. Ainda meteram um S. Ah, já meteu um logo, viu? Só nessas horas dá valor a mim. Mas tá certo, André. Aqui tu sempre terá o respeito. Por mais que a Duda não goste de ti, eu gosto. É brincadeira. André sabe que é brincadeira. Sabe que eu tô brincando. Ela riu do outro lado lá. Fala, Jair, tomando um cafezinho com bolacha Zezé. Eu olhando tua live. Sábado à noite, bolacha Zezé, irmão. Ativo, por favor. Tá na hora. Jair, faz sorteio para o membro. Vou fazer, bebê. Tá fazendo 63 hoje. Mereço pelo menos uma linguiça. Tô fazendo Eunice P3. A Eunice foi lá me ver no Beira Rio. Conversou comigo. Queridona, parabéns, Eunice. Tudo de bom, tudo de melhor. Que teu aniversário e teu dia seja lindo, maravilhoso. e que esteja ao lado das pessoas que tu ama. Bac de Jair, Jair, chamando o Batman de bambam. Acabei com o Batman, né? A gente pergunta, mas ele não responde. Parece o Brito. Vejo semelhanças. Eu? Ah, o Fontes. Jair, os argentinos falaram que o Inter é time de Champions. É verdade, Márcio. Champions. É mais ou menos isso. Ativo por Gmail. Perguntaram o que é verdade. Duda, é verdade que o Fontes tentou te contratar, mas você preferiu o Jairo? Pode ser a última resposta dela nesse canal. Não, a gente não tentou me contratar. Ela é a brincadeira dele. Lá ele. Lá ele. Se o Kudê for campeão brasileiro com o Inter, merece uma foto no grande no museu. Depois de mais de 40 anos, se ele vem e faz isso, espero que dê certo. Ele merece no museu ter uma caixa de som falando, vamos, 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 sabe? É isso que merece. Kudê seria o novo Abel para o Inter? Não, 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 não. Calma. Por favor. Não botem na mesma frase Eduardo Kudê e Abel. Abel o maior de todos os tempos. Kudê tem que comer muita linguiça para chegar no nível do Abel. Perguntar se acabou as camisetas. Não sei. Não sei, Pedro Henrique. Tem que dar uma olhada lá. Richard, ô Duda me manda um oi, oi Richard, tudo bem? Choveu aí em boa Choveu, Matheus Uma pergunta aqui diferente Marvel ou DC? O que é DC, desculpa? É concorrente da Marvel mas eu não sei o que é isso Globo Tu não vê nenhum, né? Não Eu trabalho, né? Eu também não Jairo, você que é amigo do Baldass fala pra ele não vir com a frase tá acontecendo mas tá acontecendo mesmo Intensidade, vamos, vamos e eu quero é louca Ai, vocês são demais Jairo, Messi ou CR7? Ronaldinho e Gaúcho Inter e Flamengo vão ganhar tudo Inter, campeão Gaúcho, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americano Flamengo e Carioca, Libertadores É isso aí, TN, o Brust O que estão fazendo com o Gabriel é amadorismo A direção não pode tratar assim um jogador tão querido pela torcida Calma, gurizada Não é à toa Jairo, Beatles ou Stones? Beatles, não suporto Stones Não que eu não suporte, desculpa os Stones Mas não Não tenho apreço Eu tinha uma namorada que era muito apaixonada dos Stones Eu odeio ela Então eu odeio Stones Só para te levar, eu não te suporto Nunca te suportei Ela sabe o que eu estou falando para ela Ora, o Valência tem que estar aqui para o segundo jogo Eu estou brincando, gente, tá? É um teatro Calma Relaxa Não suporto mesmo, trouxa Boa noite, Jairo e Duda O que vocês acharam do novo Grêmio? O jogo do Grêmio? Eu achei ruim, o Grêmio é horrível É muito fraco Parabéns pela taça, querido Pela torcida Ela já deu contribuição Ele já deu contribuição Muito obrigado e vá para o próximo clube E compre com as passagens para o Gabriel Seguir sua carreira em outro lugar Que seja feliz Eu torço muito pela carreira dele Mas compre Eu nunca acho a porra dos troços Vink, Ture e Vistos A solução Pelé ou Ener? A solução para a sua viagem com segurança Fala comigo Fala com o Jairo Vink Que o Jairo te consegue a melhor passagem Para te curtir a vida A-do-i-da-dô Bora, Duda Bora, eu estou perguntando Cadê o sorteio? Calma, gente É cedo Não tem hora para ir embora Jairo Tu viu esse meme O entrevistador Tu prefere Mestre R7 E o argentino D'Alessandro Não vi Não vi mais gremiço Chamando Valência de Falência Que estranho É o Grêmio Jairo, manda um beijo Para minha filha Yasmin Tua fã Yasmin, querida Um beijo Do Jairo Ah, ele explicou aqui Capitão América, etc Superman Eu prefiro Superman Batman, Flashman Mulher Maravilha Eu prefiro muito Vestas Burguer Então eu sou DC Navegantes Muito Nossa, eu fiz um monte de pergunta agora De escolher Meu, o JP Galvão Se tu botar ele em um poste Eu sou o poste Jairo, qual o palpite para o jogo? 3x1 Inter Voltou a aparecer os verdinhos Depois de muito tempo Estava sem cor Isso aqui TV antiga Fala Jairo, boa noite Onde consigo comprar camisa do Inter Com todos os patrocinadores Igual do jogo Grande abraço Na Inter Store do Beira Rio Até pelo WhatsApp tu compra Jairo, o Enner vai fazer 2 ou 3 amanhã Só para garantir Porque ele não vai estar Na segunda Dito isso 3x0 Boa Toda semana Levando linguiça do Guerreiro Que delícia Peléu Maradona Da Alessandro Boa noite Jairo O Grêmio é ligado Mas na final A liga deles vai ser Não tomar um saco Deixa eu ver Vai lendo aí Eu preciso achar o negócio Sorteio da roleta Deixa eu ver se eu acho O Gabriel A roleta é a melhor forma É a melhor forma Amanhã joga o mercado Igor Gomes volta a ser relacionado? Perguntaram Acho que ainda não Deixa eu ver Já saiu os relacionados Deixa eu ver se o Igor Gomes Está na relação Não me lembro Não ouvi todos Deixa eu ver Segura aí Não bota recados Senão eu me perco aqui Igor Gomes Não Igor Gomes não foi relacionado Perguntaram Só a nível de curiosidade Quantos membros atualmente Eu vou ver cara Vou ver agora pra ti Eu já te vi quantos membros somos É rapidinho A Ju Amanhã te encontro Lá no portão do Inter no Jacone A Ju Fabris Uhum A Ju Fabris é uma querida cara Mas mal falou comigo Ficou tirando marra ali Ainda quando parou Em Novo Hamburgo Cheio de onda Aparel KTO Inter 3 a 1 amanhã Abraço Duda e Jairo Abraço Jairo peidou Perguntaram Óbvio que não né cara 616 meses O que que eu peidaria cara Matias Mendonça Jairo vai buscar maionese Lula Molusco Como dizia o Renato O time do Inter é esse aí Peidão tô falando Mas não foi cara Duda é que tiraram isso Duda Não sei Vocês acham que Deu um barulho de fundo E acharam Não não foi Ó eu ouvi Sim mas não foi peido E acharam na maionese Claudianei Boa noite Jairo e Duda Boa noite Cara os caras tão falando Que eles tão preocupados Com um peido Que não aconteceu Isso aqui Tão ouvindo cara Ah deve ser esse barulho Isso é peido Vamos ver Ah mas que peido estranho De vocês né Vamos gurizada Vamos lá Que eu tenho que achar a roleta Lisângela Os gremistas Estão desenhando O nosso time Porque estão com inveja Estão dizendo Que o nosso time É comum Ah meu Sem paciência Pra gremista O Felipe Estamos sentindo O cheiro Jairo Que mau caráter Inter 3 a 1 Matheus O Aqui falou Que deu um som Um som estranho Não mas não foi gente Se fosse eu falaria Aconteceu Peidei Desculpa Nunca peidaram né Vocês acham que é um troço Absurdo Vocês acham que é um troço Absurdo Foi adulto Pode ter acontecido Ai ai Eu não ouvi esse barulho De verdade Jairo Esse Mickey Laranja Em homenagem Ao Novo em Gossul Ele é vermelho gente Só que eu não consegui Acertar a cor dessa câmera Essa câmera Tá me dando dor de cabeça A Verônica tá braba Ela falou Sem paciência Pra Colorado Verônica Tu tem paciência Foi adulto Eu sei que tu tem Vamos As pessoas tão loucas aqui Foi o áudio rapaziada Deu uma chiada Vamos lá Vamos voltar pro Inter Esquecer O Marcos falou isso Jairo Que papo estranho Linguiça Paid Vamos falar de Inter Isso aí Aqui o Paulo Boa noite Jairo Tamo junto Valeu Paulo Lula Lula Molusco Ganhei 10 rodadas grátis No cassino da KT Fiz 3 reais E torrei no Inter Campeão da Copa do Brasil Brasileiros E Sula Azar Azar Alguma coisa vai dar certo Vai ganhar bastante dinheiro Esse ano Tô falando que a Verônica Tem que mudar pro Inter Que não vai dar tempo Não A Verônica é gremista Deixa ela ser gremista Jairo Quero que o Grêmio Jogue assim contra nós E não com 4 volantes Eu quero que o Grêmio Se exploda Pelo som Comeu arroz Feijão E paleta Tira esse foco Nos comentários Duda Não bota mais Que isso aí Não é o foco nosso Agora Tô preparando a roletinha Aqui agora Ai que lindo Vai fazer o sorteio? Daqui a pouco Agora eu tenho que preparar Os membros E todos os membros Lá pra preparar Os muffs já estão deixando Todos esquematizados Tu vai ter que anotar tudo Duda Que for saindo de membro Aqui tá Dito isso Enquanto eu preparo aqui Eu quero falar pra vocês Que pra construir Pra reformar JR Cimentos é o lugar É a melhor empresa Do Rio Grande do Sul Entregue em todo o sul do Brasil Pra construir E pra reformar JR Cimentos É o lugar Cara Até o Sotile Gosta Melhor que marcar um gol de placa Melhor que fechar um brinquedos bom A JR Cimento Alemão A maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil Aqui tem tudo que tu precisa pra chegar de líder Ferro, aço, cimento, tubos e conexões A JR Cimento também possui indústria própria De corte e dobra Telas e treliças Faça agora Não deixe pra depois 3, 3, 15, 22, 22 Então tá bom, querido Abraço Abraço, querido E agora eu tenho que ver como é que eu exporto aqui os membros Só um pouquinho Eu vou baixar aqui Exportar a lista de membros Bora Ansioso para o jogo de amanhã Live mais eclética possível, Matheus Fernando Flores Jair, já vai fazer o sorteio para os membros? Já fez? Vou, vou fazer O Beto Opa, Jair, mexeu Aprendeu a mexer na rodinha do Weber? Aprendi a mexer na rodinha do Weber Tá, agora deixa eu chegar aqui nos membros Eu tenho que abrir essa página É que a dele é diferente Eu não consigo salvar como ele salva Então a dele é um pouco diferente da minha Mas eu do igualmente Dá para a gente fazer assim E nós vamos ver O Joaquim está falando que ele vai ganhar O Bernardo Chagas Boa noite O que os membros ganharão? Calma Eu estou tentando copiar aqui Para transferir tudo para lá Só um pouquinho Tá bom Vou fazer um CTRL C aqui Abrir aqui Cadê a roletinha? Sai daí Alex, fala Jair, é o monstro sagrado Pronto, já está todo mundo aqui na roleta Tá Vamos abrir aqui Agora eu tenho que abrir aqui no YouTube No StreamYard Aqui Ó Vai ter sorteio de 5 copos Hoje não bateu mil O tema que eu falei mil 5 copos Um boné da KTO O kit da Lilinguista do Guerreiro E eu vou fazer segunda-feira O sorteio do Da assinatura de um ano Sócio do Internacional Ok? Boa Então Quem quiser ainda ser membro Tem 5 minutos para se tornar membro E concorrer aos sorteios Enquanto eu vou botar aqui a roleta na jogada Tá bom O Roberto Pinto Vamos O Anderson Não vem para Caxias, Jairo Boa gurizada Amanhã eu estou aí Jairo abriu o cofre Vambora Eu tenho Ah, só que não é entregue imediata, tá Eu tenho que produzir alguns materiais Mas vai ser entregue Todo mundo recebeu o copo em casa Está bem faceiro com o copo na mão Quem aí? Entrou mais algum membro? Vamos sortear? Não vamos? Ainda nada Vamos começar Tá, eu vou pedir para vocês que ganharem o sorteio Que façam contato comigo através deste e-mail Só bota lá Copo Boneca TO Primeiro sorteio um copo Vamos Olha o barulhinho Fabrício Sense Fabrício Sense Bittencourt Fabrício Sense Bittencourt Anota aí, Duda Já anotei Fabrício Sense Bittencourt Outro copo Vai Dois copos Agora eu estou no momento Márcio Ela Raíssa Souza Eu acho que é Está o Raaz ali Não está inteiro Canal Acho que é Raíssa Souza Estou anotando Anota aí Bora Anotei Mais um copo Entrou mais um membro Já está na listagem também Júnior dos Santos Júnior dos Santos Deu Tá Agora um bonezinho da KTO Bonezinho da KTO Patrícia Godóis Patrícia Patrícia querida Patrícia foi uma das primeiras pessoas Que se tornou membro aqui no canal Ela entrou em 14 de setembro 2023 Patrícia Godóis Foi uma das primeiras membros Deste canal Anotei aqui Pronto Quatro Não Até vou perguntar A Patrícia Se ela está aqui Eu vou falar com a Patrícia Porque a Patrícia A gente já é amigo Sou amigo dela Namorado dela E tudo mais Eu vou perguntar Se ela quer o boné Ou se ela quer um copo do canal Acho que ela vai preferir um copo Do que o boné Só um pouquinho E daí tem gente Tem um monte de gente Que quer um copo Que quer um boné do KTO Ah, ela ganhou um copo Pronto Patrícia ganhou um copo Pode ser Stopa Me diz aí E aí, Duda Dá uma noção Do que estão respondendo Por gentileza Tá concorrido O copinho do Jairo O copo Tá, então Vou deixar mais um copo Vou sortear seis copos Tá, a Patrícia Eu vou deixar de separado ali Então Eu vou sortear agora O boné da KTO Porque eu sei que uma galera Quer o boné A Patrícia vai preferir o copo Eu sou muito azarado Calma Bora Sorteando mais um copo Então Quarto copo Tá, Duda É o quarto ou quinto copo, Duda? Ah, nota Williams Brongar Williams Brongar Quantos copos já foram, Eduarda? Hein, Eduarda? Cinco Contando com a Patrícia Mais um copo Valter Valtário Reis É que o problema é que está ali Valtário Reis Eu não sei Valtário o nome Não dá o nome certo É, eu acho que é Valtário Acho que é Valtário Reis Pronto, bota aí Foi seis copos? Foi O boné da KTO Felipe Boges Ganhou o bonézinho da KTO Coloquei Bom, dito isso Acho que de sorteio De sorteio por enquanto Deu hoje, né? Eu acho que Ótimo E aí nós vamos sortear Quem ganhou e estiver na live Ó Olha o Williams Bacana Ganhou o copinho Aí ó Williams Aqui Sempre aqui ó E-mail Se eu não responder Ah, o kit do Guerreiro Ah, verdade O kit da linguiça É, ele me chamou aqui Olha a Ju Fabris Ah, Ju Fabris Ela é rápida A Ju Fabris é ligeira, né, meu? Aqui ó De novo O kit do Guerreiro Quem que vai encher a boca de linguiça? Foi Tomara Nossa, tô até com medo De quem vai ser sorteado William Santos William Santos já ganhou alguma coisa? Não, é Williams Brongário Altário Reis William Santos Anota aí o William Santos, tá? Anota aí o William Santos Anota outro nome Porque se o William Santos For de outro lugar Eu tenho que fazer outro sorteio Eu vou sortear quatro pessoas Da linguiça Pra ver se são de Porto Alegre Da região metropolitana Vamos lá William Santos O Micael Silva Bota aí em segundo Micael Silva Coloquei Terceiro Juan Vinícius de Melo Bota aí Quarto William Pavanato E vou botar um quinto aqui, tá? Mais um Larri Meneghete Deu Deu Tá, o que que acontece? Por que que eu fiz esse sorteio aqui Cinco nomes pra linguiça? Porque infelizmente Linguiça é um produto Perecível, né? É perecível, né? É perecível Então a pessoa tem que ser Da região metropolitana Não tem como mandar uma linguiça Por via Sedex Tá? Então desses cinco nomes Algum deles vai ser da região E vai levar a linguiça pra casa Botaram o Meneghete Quem é o Meneghete? O Cristian conhece o Meneghete? É o Meneghete? Não, não é o mesmo Não é o Meneghete mesmo Vamos lá Nem pra suplente eu entro Bom, viram que eu sortei seis copos Um boneca ATO KTO E mais uma linguiça E reclamem que eu não faço sorteio Semana passada Quantas camisas foram, Eduarda? Ah, foram várias? Umas quatro? Três? Não, o sete é maravilhoso A Priscila Serafim é maravilhosa Olha o detalhe dela Já reparou que o Fontes Parece o perdigão de cabelo curto Para que eu tenho que tirar uma foto Só e mandar pras pessoas Lá no grupo Só um pouquinho Eu preciso mandar isso aqui no grupo Pronto É muito parecido Priscila, tu é maravilhosa Esse teu comentário Foi o que ganhou do dia Ó, quando o sorteio da nova camisa? Sortei três semana passada Duas e uma no meu Instagram Aqui ganhei membro do nada Às vezes do nada É uma surpresa que fica inesquecível Cortei, eu vi linguiça, ganhei Não, Rato Não ganhou nada por enquanto Quero uma camisa Um beijo para todos Os lindos e lindas do canal Emanuele, eu vou tentar um sorteio Para vocês, Emanuele De ingressos para a final Eu vou tentar ingressos para a final Do campeonato gaúcho Para sortear para vocês Porque vocês merecem Aqui o Guineve Já ele podia fazer um sorteio Para os membros mais velhos Sim, mas eu vou fazer isso Até foi o combinado De o próximo sorteio De camiseta que tiver Vai ser um sorteio Para os mais velhos Sim Porque são pessoas que Que estão há mais tempo, né? Então, e ajudam outras pessoas Fazendo ação de canal Emanuele Vocês não me seguem todos no Instagram, gente? Todo mundo depois que acabar lá Pode me seguir no Instagram Vamos lá, eu boto um vídeo diário No Instagram também Um monte de stories do jogo Falando do jogo Das cidades que eu vou Eu tenho 95 anos Então eu já ganhei Ai, tu tá falando em idade? Vou fazer então A Duda tá pensando coisa Jair, se eu ganhar o teu caneco preto No sorteio, ele vem com a linguiça Ai, ai Comecei a seguir hoje Valeu, Maurício Tamo junto E virou membro Ganhou um membro Tu viu como é bom o Jair Vink? Cara, como tá no Instagram É Jair Vink em tudo que é lugar Eu sortei uma camisa do Inter Esses dias no meu canal Lá no meu Instagram É Jair Vink em toda esquina Tu passou, deu um peito É Jair Vink Falaram Instagram do Jair é top demais Sempre atualizado O Rodrigo Viu? Tá sempre, cara Amanhã, se tu quer saber tudo Sobre o jogo Vem no meu Instagram Que eu vou acordar 7 horas da manhã E vou começar a gravar conteúdo Luiz Diego Já a instalação de amanhã O Antony, Bustos, Mercado Vitão Renê, Arangues, Bruno Henrique e Maurício E Alan Patrick, Wanderson e Ener Valência Ou inverte o Wanderson e Ener 26,412 Nós vamos bater 26.500 Porque segunda tem uma live do Baldasso um pouco mais estendida Porque tem o sorteio da Sul-Americana Começa às 20 Então, eu sei, Marcele Marcele tá sem luz O Marcelo e a Marcele Estão sem luz na praia Deu uma explosão lá Ficaram sem luz Minha irmã me avisou Eu vou fazer o sorteio da Sul-Americana No canal do Baldasso Quando acabar eu entro com o sorteio da Libertadores Aqui no canal A gente vai fazendo sorteio Batendo um papo Então vai ser uma live um pouco mais tarde Na segunda Mas eu estarei com vocês Então, ative as notificações E o sininho Pra gente se encontrar Jairo, vou ganhar a sensação E aí vou dar pra minha filha Que mora aí em Porto Alegre Tá se formando em farmácia da URGS Que legal, cara Que parabéns pela filha aí Jairo, vai ter lojinha do canal Queria comprar teu copo Vou mandar fazer uns a mais pra vender Eu sortei 6, né, Duda? Vou mandar fazer 16 Vou mandar fazer 20 Vou vender 14 copos Só pra pagar os custos O copo do Jairo Gente, eu vou ter que ir Não, não vai de que nada Fica aí Eu tenho um compromisso Tá, Eduarda Bom final de semana Te comporta Obrigada Vou sabadar Tchau, gente Sabadar dela é Ver um filme comendo pipoca Bora Agora sou eu com você Sonhar com a Trips Coroa É sonhar demais É pedir demais Cara, não é pedir demais Tá Não é pedir demais Dá pra sonhar, sim O sonho é a única coisa Que a gente não paga Então vamos embora Boa noite Jairo e Duda Cheguei atrasado Por causa da internet Aqui no sítio Um abraço pra você JL e Toneli Tamo junto Jairo, segunda vai ter o jogo Não, nessa segunda não, bebê Só na outra Nada de namorar Só depois de casar Noa Lutz Tá certo Real Madrid Inter, suspeito essa live Só falta aquele áudio Contigo aqui no DF Vamos, Josiane Estarei aí em Goiânia Adoro os lugares Que eu mais gosto Baduda Baduda, que barbada Contrata a irmã da Duda Jairo Vai sair mais festeira ainda Não dá Imagina levantar quatro taças Este ano Para Jairo, tem um nome De atriz Ai, Manoel De atriz de filme pornô De tudo isso Mereço a camisa Tá, mas Qual é a regras Onde é que tá nas regras Que você tem um nome De atriz de pornô Eu nunca tinha visto isso Ai, Manoel Tu me rachou o bico agora Penal Roubaldinho Roubaldinho Roubadinho Grisada Aí, eu me baranei aqui O áudio do Baldasso Ai Ai, que tesão É verdade, Jorge Que o Enem O Enem pode pedir O Enem pode pedir Dispense Pode jogar o jogo de volta Com a juventude Ele pode Se ele quiser Jairo, é verdade Quem gosta de futebol Mas é bagre Vai pra arbitragem Muito obrigado Pelo carinho Que tu tem por mim Mas é mais ou menos isso Jairo, esperamos em Goiânia Já foi O áudio Que tesão Ganhou Mais um seguidor No Insta Matheus Silveira Olha aí, ó Viu? Você tem que me ajudar Inter vai tentar Contar com valência Para este jogo de volta Segundo o Inter, não Mas a gente sabe Que nos bastidores Tem um trabalhinho forte Tô te seguindo No Instagram Obrigado, Jairo Fofos É isso aí Olha aí o Matheus Você já tinha lido Matheus Silveira Gurizada Medonha Amanhã estaremos em Caxias Fazendo a transmissão De Internacional e Juventude Jogo difícil Não é um jogo fácil Não é um jogo jogado O Inter vai para buscar Uma vitória E trazer uma tranquilidade Para o segundo jogo No Beira Rio A gente viu o jogo Do Grêmio hoje O Grêmio praticamente Encaminhou uma situação Dele no Campeonato Gaúcho Na final do Campeonato Gaúcho Dito isso O Inter agora Tem a obrigação Também de estar na final E decidir em dois Grenais Se o Inter vencer amanhã Já está definido Que o segundo Segundo o Grenal É no Beira Rio O primeiro na Arena Porque a diferença de pontos No geral O Inter é muito melhor Que o Grêmio Então É isso Tá O que acontece Agora nós somos 26.413 Inscritos aqui Seguidores aqui no canal Inscritos aqui no canal O negócio é garantir amanhã Desculpa Ai que tosse O negócio é garantir Deixar Valência descansar A Ju Fabris Bora Já leva o meu copo amanhã Que eu vou buscar pessoalmente Ju O teu copo tem que mandar fazer Eu usei teu copo Então mas eu vou mandar fazer Nessa próxima leva E tu leva o teu Tá Fica tranquila Tu vai me ver o ano inteiro Valência crava amanhã Jairo O que tu quer pegar No primeiro jogo Da Sul-Americana Cara Não faço ideia De alguns times ali Cara Eu não quero pegar Venezuel Venezuelano Boliviano Tudo viagem ruim De fazer Opa Jairo Tô vendo o sorteio Agora sou eu É Raiz Souza Boa Raiz Souza Ali ó Desculpa Aqui ó Ó Pum Manda e-mail Manda e-mail Bebê Jairo Vinc JR Arroba Gmail Na KTO A Super Jornada Galvão Bueno Galvão Bueno Não, 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 não Vamos, né O Brito é um baita Do narrador Mas Galvão Bueno É o Galvão Bueno, né Não acha? O que tu acha? Segurei, bebê Jairo Jairo Tira umas férias E vem pescar Aqui em Santo Isabel Onde eu moro Vamos comer um peixe frito Pescado na hora Irmão O que eu mais faço Na vida É O tal de O tal de Férias Eu não posso Ter férias mais Em hipótese alguma Eu tenho que dar um tempo Eu tô com um boleto Até no Deixa eu voltar aqui Pra tela inicial As do Pix Jairo Cássio Cassino da KTO Me deu uma nota De seis mil Janjas Cássio Cassino da KTO Me deu um note De seis mil Sério? Que top, meu 2x1 Ana Carpousas Beto Cassino Boa Brito Feito Maior Boa Paulo Brito Mil vezes Eu sou muito fã Do Pô, sou muito fã Do Paulo Brito Mas o Galvão Bueno, né O Galvão Bueno É o Galvão Bueno 3x1 Gols do Alário Alampa e Valência É o clima ar-condicionado Boa, Jairo Tava aí, ó Tu já tava ali Já leu Já viu o recadinho Que eu dei pra ti? Acho Brito melhor Boa 2x0 Do Mau Mau É a turma Do Didi E a Lefeito Podia misturar, né As duas narrações O que que tu acha? Boa noite, Jairo Cá estamos Adirando PJ Pra mais uma live Será que amanhã Teremos mais dificuldades Que o rival teve Contra o Caxias? Evidentemente que não Quantos gauchões O Galvão não arrou? Ah, boa Então o Brito é melhor Se não ganhar o gauchão Começa a depressão Para Para Tu vai sucumbir Se não descansar Uma semana que seja Calma Que o Jairo vai achar Um momento Eu vou pra praia Essa semana, eu acho Tô pensando em pegar Uns dias na praia Pega o meu carro aqui Surto pra praia Compro cerveja Churrasco Me sento lá Boto pra assar Sozinho no mundo Assando uma carne Por que o Brito Não bota a musiquinha Quando o Grito Tá feito Como fazer na TV Porque o YouTube Tem direitos autorais É diferente, né Cara Vamos devolver O 5 a 0 No granal final Jairo, tu merece Uma prainha Tô indo Essa semana eu vou Acho que terça-feira Tô planejando Pra ir pra praia Vamos ver o que acontece Na minha vida Comer uma carne Sentar Beber uma cerveja É coisa boa, né Seus fofos do meu coração Eu preciso arrumar as coisas Equipamentos pra levar Amanhã pra Caxias Segunda-feira A gente tá de volta Em algum horário Tem vídeo de manhã E eu tô pulando Algumas coisas novas Pra fazer o canal Cada vez crescer mais Valeu? Tamo junto Muito obrigado Pela presença de todo mundo Beijo no coração de vocês Um bom sábado E vamos por mais em 2024 Porque é o Inter E nada mais importa Obrigado